Qualquer país do mundo, as pessoas desconfiam do político. Aqui a gente desconfia da urna que vai eleger o político que a gente vai desconfiar. O Brasil tá atrasado até pra desconfiar. O pessoal que defende a urna eletrônica fala, não, a urna eletrônica é boa, porque ela dá o resultado rápido. E que pressa é essa pra se fuder, gente? Vocês confiam na urna eletrônica? Não dá pra confiar. Só o TSE centraliza o teste nele. Só o TSE pode dizer se a urna é ou não confiável. Você tem que acreditar no TSE. É como se a FIFA falasse, a partir de hoje, é você que decide o que é falta ou não, Neymar. Vocês não desconfiam que tem alguma coisa errada? O Japão, o Japão, olhou a urna eletrônica e falou, hum, papelzinho, né? Vocês não querem? Vocês são os reis da tecnologia. Vocês podem colocar a tecnologia numa urna. Não, vamos usar a tecnologia pra cagar, né? O Japão coloca a tecnologia na privada, mas não põe na urna. A tecnologia do Japão é assim. Você entra numa cabine, senta, aperta um botão, nem vê o que cagou e vai embora. A tecnologia brasileira é assim. Você entra numa cabine, fica em pé, aperta um botão e fica há quatro anos olhando pra sua cagada. Vocês confiam na urna eletrônica? Vocês confiam em um computador que recebe a foto do Jean Wyllys e não acusa nenhum vírus?